O Empretec é um seminário que trabalha o comportamento empreendedor. Ele é voltado para quem tem uma ideia de um negócio, já está com o seu plano de negócio desenvolvido e para quem já tem a sua empresa formalizada. Ele vai trabalhar o comportamento, fazer que você possa mudar a sua empresa. O seminário Empretec é um seminário vivencial. A todo momento você vai estar sendo desafiado a estar cumprindo algumas atividades. Ele é um seminário imersivo, tem a duração de seis dias e ele transforma a vida dos empreendedores. Agora nós vamos conhecer dois empreendedores da cidade de Bauru que fizeram o Empretec e conseguiram mudar as suas empresas. Um do ramo de marmoraria e outro da área de salão de beleza. O meu negócio é um salão de beleza. Hoje nós oferecemos salas de noivas, podologia, parte de estética, parte do cabelo completo. É um salão bem completo. Hoje a gente se tornou referência nesse ramo de beleza. A minha maior dificuldade é que como o salão teve um crescimento muito grande, eu não consegui acompanhar esse crescimento do salão. Então eu comecei a ter muita dificuldade em questão de gestão, gestão de pessoas financeiras. E essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Após o Empretec eu consegui ter o discernimento onde eu estava errando. A maior dificuldade é que quando eu ia começar alguns projetos eu não conseguia ter uma conclusão, eu não conseguia ter o cronograma correto para cada projeto. Na verdade eu acho que é um problema de muitas pessoas que a gente acaba trabalhando no negócio e não trabalhando o negócio. Então eu entendi que às vezes eu trabalhava tempo demais aqui, mas não conseguia trabalhar o meu salão. E aí mudou algumas diretrizes, eu consegui direcionar melhor os meus profissionais, eu consegui potencializar a minha questão financeira, a questão de gestão também do negócio. E eu acho que isso foi algo bem positivo para a empresa. Hoje eu vejo uma dificuldade grande porque desde que eu saí do Empretec, do Sebrae, eu indiquei, já comentei com vários amigos e aí eu vejo que tem uma resistência muito grande nessa questão do tempo. E eu falo que é uma experiência ímpar, é algo muito vantajoso, muito rico em questão de conhecimento e ferramenta. E eu acho que todo profissional tinha que fazer o Empretec. É um divisor de água, sem dúvidas. Na verdade eu procurei o Sebrae porque eu estava insatisfeita com a minha posição. Eu estava muito na zona de conforto, fazia um ano que eu tinha um cliente principal, que 50% da minha produção estava na mão desse cliente. Então eu busquei o Sebrae porque eu achei que o Sebrae ia me dar ferramentas para eu buscar um faturamento maior, buscar novos clientes. Eu também busquei porque eu não tinha meta estabelecida, não tinha planejamento. Cheguei lá, o Sebrae me deu esse conhecimento. Me deu a oportunidade de olhar para o meu negócio com novos olhos, um novo olhar, uma nova visão. A minha mente abriu em relação às oportunidades que eu tinha de buscar novos clientes. E eu não estava enxergando elas. Depois que eu fiz o curso Empretec, que era um curso que já tinha recebido boas referências em relação a ele, eu fui para o curso e saí de lá uma nova pessoa, com uma nova visão, com uma nova metodologia, com novas estratégias de negócio. E saindo de lá, a primeira coisa que eu fiz foi buscar parcerias, para que a gente pudesse fomentar negócios e eu pudesse trazer mais clientes aqui para Pedras do Brasil. Então, o Empretec eu recomendo, vale muito a pena fazê-lo. Vale o investimento, porque é um desafio quando você é o gestor do seu negócio, você se ausentar durante uma semana. Gente, mas olha, se eu tivesse o conhecimento que o que esse curso agrega na vida, eu teria feito há muitos anos atrás, eu acredito que eu ia estar muito mais longe do que eu estou agora, entendeu? Já teria caminhado muito mais. Obrigado.